Música Já foi quatro vezes campeãs carol de banda de música e já representou a Bahia e a Zabra em campeonato na Felaide de Bandas de Música em 2001 Paraíba em 2009, Sergipe em 2011 e Recife em 2012 e 2016 Vice-campeão do Norte e Nordeste em 2016 e vice-campeão nacional da Copa Pernambucana em 2016 em Recife Vem aí a banda de música Guerreiro do Sol orgulho e patrimônio do Estado da Bahia para sua apresentação especial Guerreiros do Sol Guerreiro do Sol Guerreiro do Sol Guerreiro do Sol Amém. 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 Amém.